O capítulo 5 explicou sobre os monstros. Este capítulo irá explicar as Spells e Traps. Spells podem normalmente serem ativados durante sua fase principal e te ajuda com vários efeitos diferentes. Spells tem muitos efeitos poderosos, como destruir outras cartas ou fortalecer monstros. Traps irão te ajudar com efeitos diferentes, assim como as Spells. A grande diferença entre elas é que você pode ativar Traps durante o turno do seu oponente. Muitos Spells tem efeitos úteis para ofensiva, mas Traps tem habilidades de surpreender o oponente por estragar seus ataques e suas estratégias. Assim como monstros, Spells e Traps tem seus nomes e uma ilustração. Cada condição de ativação da carta e efeitos são providenciados aqui. Leia a descrição de cada carta cuidadosamente e siga as instruções. Você pode rolar pelo texto usando o analógico. Dependendo do tipo de Spell ou Traps, pode haver um ícone aqui. Para uma explicação mais detalhada, veja o capítulo 7, várias magias e armadilhas. Este capítulo discute cartas normais de Spell e Traps. Tente ativar uma Spell. Você pode ativar Spells diretamente da sua mão, ou você pode colocá-las no campo e então ativá-la. Agora iremos cobrir em como usar Traps. Antes de ativar Traps, você deve colocá-la no campo primeiro. Você não pode ativar uma Trap no mesmo turno que você a colocou. Mas você pode ativá-la a qualquer hora depois disso. Começando pelo início do próximo turno de seu oponente. Tente ativar uma Trap. Tente ativar um filtro. Toda vez em que uma trap puder ser ativada, o jogo irá pausar e o diálogo irá aparecer automaticamente. Então não se preocupe quando você puder ativar uma trap. Uma trap pode ser usada durante qualquer turno depois do turno que ela foi colocada, mas os spells normalmente só podem ser ativados durante sua fase principal, depois de serem colocadas. Agora, qual é a vantagem de colocar uma spell? Primeiro, seu oponente não sabe qual carta você colocou, então você pode usar isso para distrair seu oponente. Também, se um efeito que faz você descartar uma carta de sua mão for ativada, você não precisa se preocupar em perder qualquer spell que você colocou no campo. Entretanto, há cartas que podem destruir cartas colocadas em campo, então use seu melhor julgamento quando decidir colocar uma carta ou não. Ok, vamos revisar. Qual a explicação da normal spell é falsa? Ela pode ser ativada durante sua fase principal? Ela não pode ser ativada durante o turno em que foi colocada? Ela pode ser ativada na sua mão. Correla. Qual a explicação da normal trap é falsa? Ela pode ser ativada de sua mão? Ela não pode ser ativada no turno em que foi colocada? Ela pode ser ativada durante o turno do seu oponente. Correto. Qual é a vantagem de colocar uma spell? Para distrair seu oponente? Porque você não pode ativar sem colocar? Porque você tem que colocar uma carta por turno. Correto. Isso conclui minha lição sobre spell e traps. Spells e traps são igualmente importantes. Muito bem. Até a próxima. Dispensado. Dispensado.